E aí, ele tá aqui, Laura! Ele tá aqui, Laura, ele tá aqui! Ah! 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 Você vai ganhar? Sim! Cuidado, Marcos! Cuidado, ela tá levando o teu caminho de chão! Eita! Tá vindo de novo! O que é isso? Agora é nossa vez! É nossa vez! Isso é o que veremos! Isso é engraçadeiro! Uou! Saiu tudo! Ah! 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 Ai! Ai! Apareceu uma inimiga aqui do nada, Marcos! Acertei! Acertei! Vamos testar, Marcos, ver como ela funciona? Vamos, Laura! Muito obrigado, Laura! Vamos! Vamos! Conseguimos! Ganhamos essa rodada, Marcos! Eita! Tá vindo de novo! O que é isso? O que é isso? Queimou! Queimou! Assim, pra frente e pra trás? Já foi, hein? Ah! 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 Ah Estou bem! Estou bem! Estou bem! Um... Já! Estou bem! Estou bem! O que é que é que é que é que é que é? Há, 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 há. Boa, quase. Acertei! O que? Oh, não! O que? O que? A, A, O B, O! Você pode procurar um zumbi? Você está procurando um zumbi? Aí o Fih veio correndo oi é bem tchaca campeão tá pronto 321 oi 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 se você chegou até aqui deixa um like e também compartilha esse vídeo que é muito importante tem o botão aqui embaixo escrito compartilhar se você gosta de Nerf a gente tem vários vídeos aqui no canal de Nerf muito vídeo muito mesmo Estou! Uouuuuuuuu! Ñooooooooooooooon! Ñoooooooo! Muito bem! Tioca! Olha, Baby! Aaaaaaah! Acabou! Ah, não tem mais! Vou! Eita! Eita, ali tem um mini zumbi Ah não, é a Laura Laura? Pera Pronto Marcos, a minha já tá pronta A sua tá pronta? Pra terra da fogueira Tô perto da cima Tem mais uma? Pronto Já Eu tô muito cego Quase, eu já vou cego A Vale vai deixando Laura, é a nossa vez, é a nossa vez Eita, tem que carregar Ah Muito fechiu Aimee! 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 Se inscreva no canal. Carrega Marcos, carrega Agora Marcos, agora Nossa Marcos, você viu o tamanho da bomba? Olha o tamanho dessa bomba, muito grande Eu te ajudo Pronto Eu acho, eu acho forte Take it Legenda Adriana Zanotto